Você não gosta de brócolos e vegetais, é porque você nunca comeu assim. Coloquei a manteiga, né, pra derreter. 300 gramas de brócolos. Aqui eu tenho uma cenoura batada, ó, em fatia, assim. Uma cebola, ó, e um pimentão vermelho. Agora aqui eu vou misturar. Eu vou colocar, pessoal, aqui, ó, três dentes de alho. E vou mexer aqui, ó, mexendo. Eu vou apagar o fogo e vou reservar. Eu vou colocar aqui, ó, quatro ovos, pitada de sal, tá? Coisinha de chá, de pimenta do rei. Vou misturar aqui esses ovos. Uma xícara de arroz já está cozido, ó. E vou misturar esse arroz com esse ovo. Vou colocar aqui na tigela e vou misturar. Eu vou botar aqui um fiozinho de azeite e vou despejar aqui dentro. Umas rodelinhas de tomate, ó, queijo ralado aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou levar ao forno por 180 graus por 25 minutos. Agora, vou cortar aqui um pedaço. Vou tirar aqui, gente, ó. Queijo bem derretidinho. Olha isso, gente, como é que fica.